Um dos bares mais tradicionais de Feira de Santana, o Cabanas Music Bar, foi completamente destruído por um incêndio também de grandes proporções na tarde deste domingo. Olha a imagem, o estabelecimento que fica na Avenida Fraga Maia estava fechado para a reforma e segundo populares que passaram pelo local, o incêndio começou em um terreno do outro lado da avenida. Uma árvore estava em chamas ainda durante a noite. Com a força do vento, fagulhas se espalharam e atingiram a estrutura do Cabanas, que é feita com eucalipto e palhas de coqueiro, material que rapidamente facilita a proliferação das chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e uma ampla operação com a Polícia Militar e os agentes de trânsito foi realizada até as sete e meia da noite de ontem. As chamas, olha a imagem, ainda atingiu o telhado do estabelecimento. De acordo com os sócios do espaço, esta não é a primeira vez que acontece o incêndio neste terreno. Olha aí, está vendo? Prejuízo aí para os donos do estabelecimento e tem um posto de combustível do lado, hein? Olha o perigo do lado, ao lado, poderia ter acontecido uma tragédia ainda pior e não foi a primeira vez que esse terreno foi alvo de chamas, foi incêndio, foi alvo de incêndio que acabou pegando nesse bar bastante conhecido de feira que é o Cabanas, tá?